Música Aqui ó, essa riscadeira aqui é melhor do que aquela de lá Aquela dali ó Ela é melhor pra quê? A parte de você cortar a cerâmica em diagonal Essa imporcelanata aqui é bem duro Geralmente eu conseguiria quebrar batendo em uma quina Só que essa aqui eu não consegui Já foi feito o risco Deixa eu regular ela aqui ó Vou regular ela aqui Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou regular ela Vou tentar filmar aqui com a esquerda É isso aqui ó Chega aqui e vai forçar ela aqui ó Vou fazer uma pressãozinha aqui Não tá em diagonal Tá vendo como essa porcelanata é muito duro? Aqui ó Chega ela um pouquinho mais pra cá Tentando pegar um jeito aqui que eu tô usando a base Quebrou Ó Já com a outra eu não conseguiria fazer isso aqui Ela quebraria por aqui assim ó Quebraria aqui Entendeu? Aqui ó Essa daqui no caso é uma serão que eu vou colocar ela Se me lembro bem acho que é aqui Não marquei Mas acho que é aquela ali Entendeu? Então vamos ver aqui Então vamos ver aqui Mas o corte é melhor Com essa daqui ó Eu não conseguiria fazer Com essa daqui eu não conseguiria fazer Eu teria que botar ela ali Eu teria que botar ela aqui em cima Esse meio aqui 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 ó E forçar E forçar assim deixa eu pegar o foco E forçar lá pra cá No caso esse Esse eixo aqui ó Essa ponteira aqui Que faz a pressão atrás E no caso ela quebra assim Pra lá e pra cá Entendeu? Só Que não dá pra fazer em diagonal Então se você vai fazer em diagonal Ou você utilizar a Makita A Makita Que vai levar muito mais poeira E muito mais tempo Ou você faz isso aqui Com essa máquina aqui Entendeu? Ela é bem resistente Bem pesada Da Cortag Tá bom? Vocês vão colocar Tá marcado Ah Descorreguei Tá marcado aqui Um alinhamento E está marcado Aqui Então Você vai pegar A ponteira Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui ó A ponteirazinha Que é o riscador Aqui ó Você vê isso aqui Que ele utiliza aqui E vai cortar Até lá Entendeu? Vai ver aqui Se está em cima do risco Se está no risco Se está no risco Se está no risco Direitinho Aqui Estamos no risco Lá também Vocês vão fazer isso aqui Vai haver uma Uma pressãozinha Não precisa ser muito Escuta O barulho dela Riscando Ó Ó Ó Ela está riscando É isso aqui Depois Levantou Posicionou Posicionou Deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui Ah Pegou o ângulo Valeu ó Pressiona com o fogo Ela vai coisar É isso aí Entendeu? Então é isso aí Prontinho Valeu E muito cuidado Quando for manusear Aqui ó A cerâmica Por que? É muito Pontinho agudo Os cortes Isso aqui Corta Profundamente Entendeu? Aqui ó Quando você pegar Esses pedacinhos aqui O que você faz? Quebra Quebra As pontinhas Quebra as pontinhas Entendeu? Se você chutar isso aqui Tá vendo? Já diminuiu Aqui ó Se cortar não é tão grave Quanto essas pontinhas aqui Entendeu? Existem duas formas Para você tirar a medida exata Do corte em diagonal Aqui ó Essa esquina Que fica no canto Você pode fazer o seguinte Você pode vir aqui Com uma trena Com uma trena Aqui ó Vai pegar a trena aqui Pera aí Deixa eu agilizar aqui Vou botar por aqui Ó Você vai vir Tá vendo o limite da trena ali? Ali ó Na parede Você vai encostar ali Vai seguir um alinhamento Da cerâmica E vai vir aqui Como ali tem rodapé O que vocês vão fazer? Vocês vão cortar com 60 60 Deixa eu ver aqui Deixa eu chegar direitinho Aqui 60 e meio Aqui ó 60 e meio Vocês vão vir do lado de cá Entendeu? 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 Que o pedaço que vai ser retirado É daqui Aqui A cerâmica já tá na posição que vai ali O pedaço que vai ser retirado É desse lado aqui Então tem que vir aqui E marcar aqui 60 e meio E daqui Pra lá 60 Aí eu vou fazer aquele corte Diagonal Naquela riscadeira ali Essa é uma forma A outra forma É você olhar o desenho da cerâmica A seta que tem atrás Pra todas as setas ficarem Essa aqui é a seta trabalhando pra lá Vocês vão chegar aqui E vão colocar a cerâmica Deixa eu ver se eu consigo mostrar Que eu tô com uma mão só Dá a pena A posição da cerâmica é essa Então esse espelho aqui Desculpa mostrar com o pé Vocês vão ver Fazer isso aqui ó Vocês vão pegar ela O espelho pra dentro Aqui Vou encostar aqui O espelho pra dentro Vocês vão encostar ela ali Aqui ó Com o espelho pra dentro Vou pegar o foco Aqui ó Vocês vão vir E vão marcar aqui O cortezinho Beleza Que vai ser esse pedaço aqui Que vai ser utilizado Esse Esse pedaço aqui Esse aqui Vai ser cortado aqui ó E aqui você vai fazer o seguinte Depois vocês vão pegar Esse aqui Deixa eu pegar bem pertinho aqui E vai rodar ela Vai rodar ela Essa parte aqui Vai ficar ali É Me extrai pra cima É isso aqui não deu Tchau 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 Tchau